O sonho dos sonhos mais lindos Somentei Se me desprestam e me desprestam Do teu olhar, com uma boa emoção Como se me desprego e me desprego E dou minhas aventuras Perdi O meu corpo a luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso frio em ti é brilhante Onde é, mas sim, és fascinação Amor O teu corpo a luz Sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso frio em ti é brilhante Onde é, mas sim, és fascinação Amor 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 Amor